Jogando aqui um jogo de certa bike, vamos começar com certas motocicletas aqui Tava que é só ferrindo... O motor já vê de longe aqui, o filtro de óleo está ruim, vou ver se tem mais alguma coisa aqui, aparentemente tão ruim, roda, roda tá ruim, acho que é atraseira, é atraseira pistão, pistão de freio, mais uma, é mais uma garota para ativar essa aqui, mais bonita O motor já se torta do seu lado O motor já se torta do seu lado O motor já se torta do seu lado O motor. O outro já não está bom, vamos lá, vou precisar de outro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Escapamento para variar, que é o que mais dá problema Nossa carinha, você tem que usar a chave, as vezes é do uso, a chave do laser Trimmbanda de Trimmbanda de Trimmbanda E aí E aí E aí E aí E aí Fui mais pessoal, espirão aqui. Vamos lá. Vamos lá. Filtro de óleo também. O drama logo de manhã é tenso, o nariz todo entupido, escorrendo, espirrando, osso. Vamos lá. Vamos lá. Filtro de óleo também. 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 Vamos lá. Freio, pistão de freio, sabia? Não tem prêmio, não tem break, pistão prêmio. Vamos lá. 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 Olha o que mais tem. Ah, escapamento. Para variar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí pessoal. Ficamos aqui com o Motorcycle Garage Simulator. Se eu não me engano. É esse o nome. Motorcycle Shop Simulator. Algo do tipo. Falou aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.